Música Bem, eu estou aqui com o Rafael Pereira, que é gerente de desenvolvimento da UPL, para falar sobre um produto que é muito importante para tratar de um problema que é a ferrugem da soja, que é o Uniseb. Vamos começar falando sobre o Uniseb Gold, né? Explica para o nosso telespectador como que ele pode ser beneficiado com esse produto. O Uniseb Gold é uma ferramenta pioneira e exclusiva, que a UPL trouxe para o mercado, principalmente de soja no Brasil, devido a esse cenário da resistência que a gente enfrenta, principalmente com a ferrugem da soja. A gente sabe que alguns produtos importantíssimos no manejo dessa doença, eles têm um comprometimento em relação à questão da resistência, que é uma consequência normal, né? Dentro de uma lavoura, de uma cultura no Brasil de dimensão continental. E o Uniseb Gold, que a UPL trouxe para o Brasil, é uma ferramenta pioneira, com uma ação única, multi-site, para controle dessa doença, agindo em diferentes pontos de ação do fungo, e evitando e prolongando a vida útil desses produtos no mercado, para o controle de doenças em soja. Perfeito. Bom, aí nós temos também o Uniseb Glory, né? Isso. O Uniseb Glory é a combinação do mesmo fungicida protetor que nós temos no Uniseb Gold, e mais um fungicida sistêmico. É um fungicida fundamental para aplicações na fase vegetativa da cultura da soja, para a proteção já inicial do potencial produtivo e da entrada de doenças de forma mais cedo nas lavouras, né? Porque ele é o único fungicida hoje no mercado que tem um controle diferenciado da mancha branca, a fosféria maídez, que é um importantíssimo patógeno que compromete seriamente o potencial produtivo desses híbridos de alta performance. Muito bem. Obrigado pelas informações. É sempre bom saber que o produtor conta com mais essa tecnologia, nessa luta ingrata contra a ferrugem, né? Exatamente. Esse é o compromisso da UPL. Nós sempre olhamos o que o agricultor precisa para depois desenvolver as ferramentas, de acordo com a necessidade do agricultor. Todas as ferramentas que nós desenvolvemos dentro da UPL são focadas nas soluções efetivas para o agricultor, com grande foco, sem dúvida, no manejo da resistência, por ser um país de dimensão continental, um país tropical. A diversidade biológica desses fungos que nós temos nesse país se faz necessário trazer ferramentas como a UPL tem trazido para o agricultor brasileiro. Obrigado, Rafael. Obrigado.